A MAMI THANVAN THANIMA DI DEVAM Tranqueira. Tranqueira é uma das palavras que é usada nesse processo. Ok? Agora vamos pegar e botar o visram aí no meio da história. Ok? O visram é um cheiro meio ácido. Chutar o balde pode ser, mas é mais grosso do que isso. É tipo enfiar o pé na jaca. Aí já está mais melhor de bom. O visra, ele é um problema. Porque numa quantidade pequena, ele é benéfico para o sistema metabólico. Numa quantidade excessiva, não. Então é uma questão do quanto que qualifica o visra. Que tem um cheiro intenso, como uma coisa de fato prejudicial. Ok? Aí vai valer todos os roquefort e etc. Ok? Vai valer todas as coisas que você tem um gosto um pouco fermentado. E esse um pouco de fermentação é visra. Por exemplo, quando você faz o iogurte, sai um cheiro ácido. Esse cheiro ácido, na minha perspectiva, é visra. E um pouco desse cheiro ácido estimula o processo digestivo. Porque na minha perspectiva, o principal víscera que existe na face da terra, pelo menos que existia, era o cheiro da fogueira. Gente, não vou falar para vocês passarem 48 horas com uma fogueira ligada. Mas é só você passar umas 5 horas com uma fogueira ligada, que você vai ver que teu acne funciona de uma forma completamente diferente. Pelo efeito da lenha queimando. A gente tem essa vivência no Brasil através dos restaurantes de comida mineira. Então você já foi num lugar de comida mineira, uai. Isso vai ter um papel de você falar, nossa, ou então aquele cheiro de fogão à lenha da pizza. Você fala, nossa, eu chego na pizzaria de fogão à lenha, parece que eu fico feliz. Por que? Você está comendo visra. Ok? Então, o excesso de visra vai tender a deixar o sistema sobrecarregado de sal ou de ácido. Ok? Que são os elementos pelo qual visra se manifesta. Pode ser que tenha um pouquinho de picante ali. Mas visra, basicamente, é uma reação química de algum grau de salgado e algum grau de ácido. Basta você ver as coisas que vai ter ali. Os processos de decomposição que vai acontecer. Então, por que essas coisas já estão um pouco, muitas vezes, estragadinhas? Quando vira estragadão, você fala, puta, agora não dá mais para comer. Ok? Mas os franceses, eles são bem, digamos assim, requintados na arte de trabalhar o visra na alimentação. Ok? Um pouquinho de fermentação, gente, cria acne para a digestão. Muita fermentação atrapalha o vato. Ok? Então, a maior parte das bebidas alcoólicas vai ter visra. E o próprio Ioveda tem os vinhos medicados. Ok? Então, dado que a gente não tem, hoje em dia, o costume de ter um processo de lenha queimando, a forma mais simples que eu acho que existe de visra hoje em dia é você pegar um palo santo. Você pega um palo santo, dá uma queimada na cozinha, tipo, passa ali e você vai ver que aquilo dali já faz um efeito sobre o teu acne. Cuidado se você está no verão e se é pita e etc. Mas considerando que você está no inverno, é um doce, não está empetecido, um pouquinho de palo santo, mais palo santo, por favor. Eu sei que tem as questões ecológicas, mas pelo que eu já pesquisei, essas questões ecológicas não são tão procedentes assim. Ok? Hoje em dia tem palo santo que você pode usar, sem que isso seja uma questão ecológica grave. Mas o cheiro do palo santo não é sugada? Fica cheirando ele lá para você ver se o negócio não dá um teco no teu sistema. Ok? Por exemplo, o rapé provavelmente é uma coisa visra também. Porque, assim, se você usar um pouco daquilo, aquilo vai ter um efeito de estimular o teu sistema. Ah, mas ele é a terra também, é uma outra parte do processo que ele tem. Ok? Mas ele parece dar uma melhorada, dar uma desentupida no sistema da pessoa. Então, uma das bundas que o rapé vai ter que ter, com certeza, é tixna. Ok? Mas, pega o rapé e cheira. Você vai dizer que aquilo é cheirosinho, perfume francês? Não sei. Eu acho que é aquele tipo de cheiro que você fala, ah, é legal, mas você não põe aquilo no teu travesseiro para eu dormir com aquilo ali. Se vocês botarem aí, você me avisa. Aí, para você, aquilo vai ser sugando. Ok? Mas o sugando é que é um negócio assim, posso botar debaixo do travesseiro e dormir com aquilo que eu estou em paz. Vai valer. Ok? Tudo bem até aqui? Então, o víscara, na média, vai ter uma relação meio ácida. E comer muita coisa víscara. Ah, tem uma outra coisa que eu acho que é víscara também, que faz dentro desse contexto, que é o queimadinho da comida. Ok? Que é um amargo quente. O amargo quente, a casquinha da linguiça, ou qualquer coisa que seja. Só te falar o Agne já fala. Eu acho que eu sou vegetariano há quanto tempo? 17, 18 anos. E mesmo assim, a memória do Agne, mano, um queimadinho da linguiça, já fala assim. Vamos trabalhar. Ok? Então, esse processo que você pega lá um queijo com alho e dá uma tostada, ou esse processo que você pega um tofu e faz um grau de defumado, ele também me parece ser víscara. Ok? Mas é que é um negócio, se você põe muito tofu defumado na feijoada, ou qualquer coisa que seja, a pessoa vai falar, nossa, ficou com um gosto muito intenso a comida. Ok? Ficou carregado demais no tempero. Ok? E aquilo dali não necessariamente vai para um durganda. Nem sempre o víscara em excesso vai para um durganda. Às vezes aquilo pode ficar ácido demais, às vezes aquilo pode ficar pesado demais. Mas depende de onde está havendo aquele víscara dali. Ok? Agora, uma das coisas que vai ser uma boa comparação é o CC. Assim, um pouquinho de CC, gente, é o cheiro do corpo. Ok? E, do ponto de vista de nós, enquanto seres não franceses, a gente tem cheiro no corpo. Ok? Faz parte do nosso processo até de identificação social. Você nunca viu mãe dizendo que o cheiro da cabeça da criança está diferente? A gente perdeu o costume de se cheirar, mas antigamente o cheiro era uma das partes do nosso processo de identificação. Ok? Mas o CC, o chulé, aquele roqueforte, assim, de primeira qualidade no pé embutido, e principalmente que gruda e não sai, essa característica de que gruda e não sai é uma característica importante de ama. Ok? Diga, Júlio. Quer estudar conosco? Se liga aí na descrição e manda o nosso. Tchau. Um Namo Bhagavate Vasudevaya Dhamvantaraya Amrita Kalashahastaya Sarvamaya Vinashanaya Um Namo Bhagavate Vasudevaya Dhamvantaraya 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 Dhamvanta 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 Dham